Música Fala rapaziada beleza? O Wolf X Revindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Na primeira vez que eu vou trazer Egg Wars aqui pro canal Não sei se vocês vão gostar ou não, eu espero que gostem E eu tô aqui com o português Boas pessoal Sou o Cercásio e estamos aqui agora Numa partida de Egg Wars Pra dominar os ovos E pessoal Se vocês quiserem mais Egg Wars aqui no canal O que eles tem que fazer Cazão? Deixar o seu like Porque só assim a gente consegue saber Se vocês querem mais 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 Bom galera, como que funciona o Egg Wars? Nem eu sei explicar direito O Cazão que me apresentou esse minigame aqui Vai ter algum... Eu vou mostrar uma partida pra vocês Bora lá, bora lá Bora, bora, bora Temos tipo 3 spawners 3 ou 4 spawners Que acabam por ser tipo O spawner de ferro O spawner de ouro E o spawner de diamante Cada um deles tem o seu valor Então tipo Nós temos de reunir o máximo possível Porque é tipo dinheiro E nós depois disso Vamos poder comprar Coisas no Villager Que nos vai ajudar Pra podermos matar o ovo Das outras equipas Quando uma equipa perde o ovo Os players dessa equipa Já não respawnam mais Ou seja, são eliminados E daí se ele morrer Já era perder o ovo Exatamente Exatamente Pô Cazu, sai dos meus irons Cazu Mano, eu tô a pegar os irons Pra poder melhorar o nível deles Porque este gajo não sai daqui Não, eu tô a ouvir Tá, então esse daqui é o ovo Que a gente tem que comprar Esse daqui é o meu ovo É o meu também, mano É o que? É o meu ovo, mano É o nosso ovinho, mano É o meu ovo Não, não É o nosso ovão Tá, eu já vou lá no meio, eu acho Vais no meio já? Tá spawnando lá no meio já o negócio ou não? Ah, sim, sim, sim Se quiseres ir lá buscar o diamante Vai lá, mano Tá, então me dá iron, me dá iron aí Iron? Sim, sim Mano, eu só tenho 26, meu Nossa, você já foi melhor em casa Pelo amor de Deus Mano, tava aí o gajo Até roubar o diamante O iron todo Queres que eu faça o que? Sim, já foi muito melhor Tá, caso Protege nosso diamante Que eu vou dar uma roxada, tá? Tá bom, tá bom Eu tô aqui a pegar em ouro Pra poder Colocar obsidian No nosso ovo Sim, sim É muito bom Proteger com obsidian, né, velho? Claro, mano Só que tem uma pequena Mó pena, velho Daí é mó Mó chato Casio? Oi Eu tô Não, é que o gajo Tava me aqui a dizer Pra eu não ficar aqui agarrado no ouro Eu sei Eu tô só a pegar no ouro Pra poder comprar Porcaria da obsidian Mano, nego Não deixa ferro pra mim mesmo, velho Vai Vou comprar a primeira obsidian já Já? Uhum Caraca, caso Ah, isto é Isto não é Não ando aqui a brincar Opa, já perde Já perde Vacilou, perdeu aqui, velho Aqui não tem vez não Tô indo no meio já, caso Espera, calma Nossa, os caras já chegaram no meio, velho Já tem a primeira obsidian Claro, é óbvio, mano Nós temos que proteger Urgentemente o nosso ovo, mano Senão estamos lixados, meu Calma, eu tô chegando no meio já Tô chegando Vou pegar o diamante Tá Calma Cheguei Beleza, beleza, beleza Devia avisar, né, velho Nossa, o cara O cara tá full color aqui, velho Mano A sério? Cuidado, mano Tem que cuidar Nem derrubei o cara na mão aqui, não Entra Pega um Quanto diamante você precisa, caso? Eu preciso de cinco diamantes Pra poder fazer a coisa funcionar Cinco? Sim Ok, ok, ok Deixa eu dar um rolê aqui Peguei isso Peguei isso Meu Deus do céu, mano Calma, eu tô ferrado, 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 ferrado Calma, estás o quê? Tô ferrado aqui, eu acho Mas tens diamante já? Não, não, não Tenho dois Meu Deus do céu Tem um cara aqui em cima de mim, velho Tá, cuidado Tenho cuidado aí Tenho cuidado Já vou comprar a segunda obsidian, mano Já vai comprar a segunda? Sim Tá, tá Opa, tem diamante aqui embaixo Tá Pronto Mano, eu vou tentar roubar um diamante Não, na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar spawnar mais um diamante aqui Aí, beleza Agora eu vou sair correndo, velho Sério? Sim, eu tô com cinco Tá Ok Tem cuidado, mano Sério Meu Deus, ele me perdeu Ele me perdeu Ah, mano Morreste? Calma, calma Tem calma, tem calma Acabou de começar a partida Não te preocupes Não te preocupes Tá tudo em ordem Tá tudo sob controle Mano Vai, Wolf Vai, Wolf Já vou comprar a terceira obsidian, mano Então vai, casão Vai, compra mesmo Compra Já só preciso mais duas obsidians Não, afinal Eu só preciso mais uma obsidian já Sério? Sim Caraca, vocês estão vivendo mesmo, velho Já tá quase Já tá quase Isso, protege, protege Tô chegando aqui no meio, velho Vai Oito Nove Tu já tens full core? Não, não, nem vou comprar Não gosto Não vais comprar? Não, não Ah, é útil, mano, eu acho Mano Os caras dominaram meio pesado aqui, velho Sério? Sim, sim Bosta, mano Tô ficando irritado Da fuck Perdi a obsidian, mano Eu acho que eu te buguei Da fuck, mano Mano, tem Dois diamantes aqui, caso Perdi a obsidian, mano Tá, guarda esses diamantes Guarda esses diamantes, então Então, pega pra você aqui O que? Pega aí, pega os diamantes Tu és louco, mano Por quê? Porquê que me deste o diamante pra mim? Porque sim Tu estás com medo de morrer? Não, é porque eu tô rushando também Tá bom Quanto que é uma espada de iron? Uma espada de iron? Não sei, eu sei a de pedra Que é 32 Ferros Preciso de ferro, mano Pera aí Eu não tenho nada, mano Eu tô a pegar, eu tô a pegar Aqui tem bastante Já tô Já tô com um pego Relaxa, relaxa, relaxa Não, não Aqui relaxa não Relaxa Tá Agora aqui já a minha espada De 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 pedra Agora comprar aqui Mano Mano Eu quero o meu ferro Mano Vai te lixar, meu Beleza, tu é com a espada de iron já, mano Agora já era, velho Eu queria o meu ferro, mano Só lá, mano Vai te lixar Aqui não dá pra te ouvir Tá Agora os caras estão ferrados, casa Então Certeza? Tá bom Pronto Ai, meu Deus do céu, mano Nós temos que conseguir ganhar esta porcaria, mano A sério Calma, mano Olha o que eu comprei Eu comprei muito de capacite Mano, por que é que é tão retardado a comprar? Não dá pra clicar no shift, meu Não dá Não é pra comprar com shift Isso não funciona, meu Ih Mas é que cor? Tem um cara aqui que já acasou Tem, calma, calma Derrubei, derrubei, derrubei Só ter calma Ó, casa, vem-me lá, vem-me lá Eu tenho quase diamantes aqui Peraí, calma Que eu preciso Não, vai pegando esses diamantes aí Peraí Deixa-me só pegar aqui neste ouro Porque falta um obsidian, mano A última obsidian bugou Não sei porquê Peraí Tá desprotegida a porcaria do totem ainda Peraí Por que que eu tenho obsidian spawnou aqui? A sério É o quê? Ah Obsidian spawnou na minha mão Sério? Sim Voltou À toa Não, não Tá Tá Tu já tens aí o diamante? Tenho um pouco Peraí que eu tô aqui embaixo Tá Tô dando uma causada aqui Olha o cara da nossa equipe aqui Tem cuidado Não percas o diamante, mano Eu tô com oito diamantes aqui Tá, volta então Volta, 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 volta Não tô pensando se eu volto ou não volto Morri, morri Ah, Wolf Caraças, mano Precisávamos desse diamante, meu Eu vou lá recuperar ele Que bosta Só aqui tem três, só aqui tem três Três o quê? Diamantes Tem, já, então dá-me aí, dá-me aí, dá-me aí Vai Tem mais um ali, tem mais um ali Ah, mas isso já tá melhorado Ok, ok Eu pensava que não tava melhorado ainda Tá Precisamos de dez diamantes pra poder Calma Calma que eu tenho lá de novo Tás? Ok Precisamos de dez diamantes Pra poder Pra poder fazer a nossa A nossa melhor aqui Do diamante Oito Preciso mais dois Cuidado, Wolf Cuidado Mano, tu estás aí feito louco, mano Sem nada, mano Tu és louco Olha, já Já foi eliminado uma equipa Só agora que eu percebi Sério? Sim Só faltam três equipas, mano Galera, me ajuda aí, mano O cara tá vindo atrás de mim Vai, sobe, sobe A sério? A sério? A sério isso? Vai matar ele? Vai matar ele? Vai matar ele? Na mão Mano, meu Deus do céu, mano A sério Vai Melhorei, melhorei, melhorei Agora temos mais de onde? Agora sim Ok Peraí Caraca, a gente já tá full ferro, mano Ele em vez de ajudar, não Ele foi buscar diamante no meio E foi lá e fez full ferro Vai te lixar, melhorei Tá certinho, tá certinho Ai, pô, caraças Então aí, faria a mesma coisa Eu não Eu não fiz a mesma coisa Eu tô a tentar ajudar a equipa A equipa Vai te lixar Tá, vamos pegar aqui esses diamantes Tá preciso de blocos, melhorei Daí Você não faz nada, hein, cara Mano Mano Mano, proteia esse negócio, casal Eu nem vou dizer o que é que eu não faço Porque senão, meu Deus do céu O nego chora Vou chorar mesmo Tá, vou comprar a chestplate dessa porcaria de uma vez Não, não vou nada Vou comprar a espada de Dima, de uma vez Onde é que os gajos andam, meu? Quais são as equipas? Falta a amarela E falta a verde Que fica do outro lado Meu Deus do céu Ai, ai Vem, casal Olá Tu vai Peraí, peraí, peraí Por mim, peraí por mim Vem, também, também Peraí Deixa-me só comprar a espada de Dima, meu Ah, que espada de Dima, casa? Cuidado, cuidado Que tá aí no meio, mano Eu vi o gajo no meio Tá Pronto, já está Já tenho a espada de Dima Tem um maluco full iron aqui, velho Sério? Ah, da nossa equipe Ah, pois Foi eu que roubou o diamante todo E só utilizou pra ele Caraca, o maluco tá full iron já, velho É? Por isso é que eu tava a dizer E tem maçã dourada ainda por cima Gastou Utilizou o diamante todo Não sei de onde E pronto O cara tá OP, hein? Meu Deus do céu Só ele tá OP também, né? Tô indo Tô indo pra uma Tem 13 Tem algumas equipes ainda, hein? Tô aqui, Wolf Ok, ok, ok Vou pegar os diamantes aqui embaixo Ah, é por aqui Ah, ok Cuidado, cuidado, Wolf Como que pegar de ferro é com diamantes também? Aham Hum Ouro faz o que? Tá aqui a vir um amarelo Tá aqui a vir um amarelo Tô subindo, subindo, subindo Aonde, aonde, aonde? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Matei-o Matei-o Boa casão, seu filho da mãe Pronto Ui, 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 ui Ah, estou Ok Tem picareta aí? Cuidado, cuidado Um verde Um verde Um verde Tá full ferro Quase Filha da mãe, vem cá Vem cá Matei-o Eu matei-o Ia, mataste tu? WTF Não, não, não tenho Não tenho, não tenho Temos que comprar uma picareta, meu Eu vou lá Eu vou lá pra nossa base Nossa, tem cara aqui lá dentro Vou voltar pra nossa base Nossa, é o cara da nossa equipe É, tipo, tá muito Vai, ele tá muito forte Que é a da nossa equipe Mano, pera aí Que eu vou comprar aqui Uma picareta de Dima, mano Eu quero comprar uma picareta de Dima, meu Boa, boa, boa Ai, quase caí Cuidado, meu Cuidado 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 Certo, você tá cheio de coisa, caso Cheio de coisas, o que, meu? Você tá cheio de coisa, mano Nossa, af Af Aqui, eu quero uma espada de Dima Espadinha de Dima Como que compro o chestplate? Com o que, é mesmo? Com Dima Chestplate, é com Dima Mano Queria falar pra vocês, não Mas eu tô bandido, mano Pronto, já estou quase full ferro Mano, a sério que o gajo não precisa E tá aí, mano Sai daí, mano Ixi, tenho que pegar bloco Não peguei bloco Ô, Casão Você tava lá Vamos dividir com os parceiros aí também, né, caso? É, eu tô tentando pegar pra toda a gente, meu Upgrade o teu rabo Que eu vou upgrade Upgrade Agora é que tu vais fazer upgrade Rouba a juta e a mano toda E agora é que vais fazer upgrade Vai te lixar, meu Que beleza, beleza, beleza Vou lá agora, caso Tá bom, tá bom, tá bom Já tô pra ir também Vou ruxar em umas equipes aqui agora Tô quase indo Pera aí Nossa, eu dou que os caras tão Tão fortes também Aqui, ó Aqui um verde Aqui um verde Ai, tadinho Quase morri pra ele Já ias fazer bosta, mano Nada a ver, mano Nada a ver, mano Nada a ver Tá Pera aí Calma Que eu agora vou comprar o resto da minha armadura aqui Me ajuda, clã Me ajuda, clã Me ajuda, clã Agora já queres ajuda? Me ajuda, clã Me ajuda, clã Me ajuda, clã Me ajuda, clã Pera Ok, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Clã, 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 clã Tô indo, tô indo Vem de encontro rápido Vem de encontro rápido Pelo amor de Deus Não, vem de encontro caraças Eu tô full ferro Se me atiram pra baixo, morro Não tem ninguém aqui, mano, já É, mas o cara tava atrás de mim, né Tá, não tem ninguém Tá o nosso full ferro também Mano, vamos destruir a verde, mano Só tem uma pessoa na verde, mano Mano, eu quero armadura Então pega diamante Eu não Boa Vem que é o guerreiro sem armadura, fi Pronto Ixi, não vou não Vai, 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 vai Não, não vai nada, não vai nada, não vai nada Volta Vamos perder os materiais todos Não, você tá pegando o meu diamante, velho Não tô a pegar não Você tá pegando Toma, 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 toma Toma os diamantes, vai Compre aí A armadura inteira, vai Não, acho que não dá Acho que não dá pra comprar a armadura inteira Não dá Acho que não Meu Deus do céu Olha aí Não é tão caro Mano Eu preciso agora de maçã dourada Eu já tenho aqui uma picareta, mano Nós temos que ir pra equipa verde destruir, meu Agora Bora pra equipa verde? Sim, sim, bora, bora Bora, bora Bora pra verde, então Eu tenho aqui a minha picareta de Dima Com eficiência A verde A verde é de em frente, mano Vamos pra... Ah não, vamos pra amarela Bora pra amarela Bora pra amarela Amarela tem quatro players, meu Bora lá Bora lá Bora lá pra essa bosta Meu Deus do céu Agora vai ser louco, mano Agora vai ser absurdo, mano Já foi um Já vai um Já vai um Já vai, já vai Já vai Já vai Já vai Já vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Ah, me mataram, velho Mano, 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 mano Mano, matei aqui Filha da mãe Mandaram pra fora, mano Como? Nossa, que lógico Ah, mano What the fuck, mano? Sai fora, cara Eu preciso de diamante Mano, como assim, mano? Juro Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Nossa, velho Agora morreu Mano, esse cara não divide nada, não, velho Não divide nada, mano Não divide, mano Nem um pouquinho, mano Nego é egoísta, velho E não faz nada, mano Não tem... Mano, o cara também morreu, cara Eu sei, eu sei Tá Com calma, então Vamos lá Nós temos que matar essa equipa, mano Sério Temos que matar essa bosta de equipa amarela, mano Juro Eles estão me irritando, velho Peraí Eu vou comprar já aqui a minha picareta outra vez Pronto, bora lá, ovo Bora lá, bora lá Agora Peraí, deixa-me comprar aqui Blocos Pode ser necessário Pronto, comprei, vai Só vai agora Vou assim mesmo Full couro What? 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 Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Morri Pelo amor de Deus, mano Caraças, mano Eu roubei, eu roubei, eu roubei Mano, what the fuck, mano? Mano, vou achar esse cara, mano Que bosta, mano E o problema é agora ter que estar à espera de diamantes outra vez, mano Ah, mano, isso é a pior coisa Que porcaria, mano Calma Caso, vamos por cima, velho Será que eu não acompanho? Mano, eu vou ruxar agora Vou sem nada Vou só comprar uma picareta de coisa e comida Sério Vou fazer isso Vou falar sério Vai, bora, bora, bora Tens que me proteger, tens que me proteger Comprar o quê? Reune 12 e compra-me uma espada, vai Ah, cai, estou zoando Se tivesses caído não dizias só ah, cai O que que eu ia falar? Ias falar Mano Calma, calma, calma Pronto, já está Espera Comprar aqui blocos só E vai, bora, Wolf Deixa eu comprar uma armadura para você, vai Também, tens já a diamante aí para comprar a armadura? Acho que eu tinha para comprar um peitoral para você Pronto, está fixe, vai Só um peitoral, está bom E vamos embora Estou Ah, dá para comprar uma calça para você também, está Fixe Bora Pronto, vai, bora, 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 bora Tenho, 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 tenho Vai Estão nos a tentar atacar com flechas, mano Cuidado Pera aí Ija, meu, a sério, mano What the fuck aí Eu não vou enfiar meu braço, sabe aonde, velho Olha aqui, para ver que foi eliminado Na nossa não, né? Não A nossa é azul Mano, eu vou só de picareta, mano Eu vou só de picareta agora Estou nem aí Sério, estou a falar sério Vou de picareta só Porque assim, se eles morrerem Não tem como eles spawnarem nunca mais, mano Opa Bora, 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 cumpra a picareta e vamos Nem a picareta eu tenho, velho Então vai Quanto que é a picareta? Picareta é 10 ouros É, nem o ouro eu tenho, velho Calma Caraca, está complicado, velho Mano, eles não param de atirar flechas, mano Que chato Coisa chata, mano Calma, 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 calma Mano esse cara, ele quase me derrubou velho. O amor de deus mano. Eles quase me derrubando. O que é que tu estás a fazer Wolf? Estão dando a juntar a comprar a espada. Aqui. Mano, quer saber? O que? Só vai. Mano, é o que eu tava a dizer meu, vou comprar a espada para quê? Tens uma picareta de Dima, ele vai tirar bastante vida também. Só fui, só fui, só fui, só fui, só fui. Mano. Acertaram-te? Meu deus. Mano, destruíram como mano? Juro. Estes gajos não defenderam nada mano. Não defenderam absolutamente nada mano. Juro. Não fizeram nada mano. É óbvio que vamos morrer, já está. Vão. Agora é minha cara, você acha que eu vou desistir? Eu já caguei. Não, 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 não. Agora eu vou caso. Vais? Sim, sim, sim. Vai agora homem que vai. Vai. Eu estou de uma estratégia nova aqui caso. Espera, eu vou comprar aqui já a minha picareta. Pronto. Já está. Cuidado. Estou a ir. Mano, que coisa tão complicada estes gajos estão a fazer aqui mano. Na nossa base mano. Que bosta mano. Meu deus do céu. Estão nos a tirar flechas mano. Onde é que tu estás? Você consegue distrair ele? Estou a tentar distrair mano. Distrair 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 distrair. Porque eu estou indo pela verde mano. Para saber uma noção. Estou indo por trás velho. Vai. 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 What the fuck. What the fuck. Filha da mãe. Filha da mãe. Mano. Mano. Mano, não é possível. Morri. Matei-o com um coração. Me faltou um coração mano. Matei o Pedrolas, mano. Mano, estou a ir atrás do outro, mano. Estou a vir atrás do outro já. Matei, 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 matei. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Eles não têm nada, mano. Eles não têm nada. Eles não têm nada, mano. É agora. É agora. É agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Matei, 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 matei. Não, caí, mano. Caiu, caiu. Cai. Calma. Calma que agora eu vou, caso. Mano, mano, mano. Olha onde estou, caso. Olha onde estou. Vai, parte essa bosta. Vai. Eu matei os dois e deixei-os sem nada, mano. Eu morri já. Calma, calma, calma. Eu lixei. Fico olhando neles. Fico olhando neles. Fico olhando neles. Eles estão olhando. Olha onde estou. Olha onde estou. Não, não, não. Eles não estão a olhar, mano. Deixa eles vazarem. Deixa eles vazarem. Vou ficar aqui atrás. Desconto, desconto. Fica em shift. Vou ficar aqui atrás. Eles que eu não te vejo. Eu vou lá, eu parto. Olha minhas costas também, caso. Tá. A minha vez é que eu não puder ir. Calma. As tuas costas não têm nada porque ninguém te vai fazer nada. O gajo te viu já. Ele está ali parado porque ele te viu, eu acho. Eu acho que não viu não. Ele já está full ferro, mano. Já. O outro também já vai ficar full ferro. Eu vou. Eu vou. Vai, parte, 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 parte. Parte, 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 parte. Vai, 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 vai. Parte. Yes. Yes. Mano, mas destruímos. Não, não, não. Pronto, mas a missão foi concluída, mano. Pelo menos isso, mano. Pelo menos isso, mano. A gente tem o time do nosso time ainda? Temos dois. Está dois contra dois. Ah, velho, eu morri, velho. Mano, mas conseguiste destruir, mano. Já é alguma coisa, mano. Fogo. Já fico contente por isso. Olha lá o nosso cara. Olha lá o nosso cara. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como ele vai, casa. Onde? Onde eu estava, onde eu estava. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como o menino vai. Eu acho que lá, não sei se ele mata os dois, não, velho. Já, já, já ouviram, mano. Já ouviram. Anda, não te mexas, não. Que vais levar louco uma flechada que vais morrer. Já foi. Oh, já perdemos. Já está. Mas bem, pessoal. Não deu para a gente ganhar, mas foi legal a minha jogada. Eu gostei da minha jogada. Foi, foi, foi. Fixo, meu. A parte final foi muito louca, mano. Caraca. Mas então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês tiverem mais algumas aqui no canal, por favor, deixem aquele like, por favor, aqui embaixo, que é muito importante para o vídeo. E para o canal, caso você quer falar algo. Eu quero dizer que para a próxima nós vamos ganhar de certeza, meu. Esta só não ganhamos porque perdemos aquele ovo, porque os dois gajos da nossa equipa não sabiam jogar nada. Né, velho? Caraca. Não estavam a fazer nada aí. É complicado. Mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.